Eu sei que essa semana eu tô aparecendo super pouco. Aqui pra você... Calma aí que meu almoço está pronto. Enfim, o que eu ia dizendo. Eu sei que essa semana eu tô super sumida daqui. Mas a minha vida tá realmente um caos. Eu tô no meio de campanha. Eu tenho muita coisa da faculdade pra fazer. Hoje eu entreguei uma prova de PEB. Tipo, as pressas assim. E pra completar, ontem aqui em casa a gente teve um mega susto. A minha mãe foi internada com a PENCIT. Ela já tava meio mal desde domingo. E aí ontem resolveu ir no hospital pra descartar a possibilidade. Chegou lá e era de fato. Mas tá tudo bem. Tava tudo muito no começo. Ela já operou ontem à noite mesmo. E agora ela tá 24 horas de repouso no hospital. Meu pai tá lá com ela. E enfim, ela tá bem. Hoje mais cedo eu postei aqui pra vocês o unboxing daquela mala gigantesca que a Intimus me enviou pra montar a minha casa do novo ciclo. Eu até postei inclusive um videozinho organizando um canto do meu quarto. Mas chegou a hora de eu mostrar o resultado final pra vocês. A minha casa do novo ciclo é nada mais, nada menos do que o meu lugar favorito aqui dentro de casa. E que eu passo mais tempo também com vocês, senhoras e senhores. O meu quarto. Entramos e logo de cara a gente tem essa caneca da Intimus do lado do meu computador. Vou aproveitar esse frio de São Paulo pra tomar um chá quente enquanto eu estudo pra faculdade, trabalho, enfim. Nessa cômoda aqui nós temos esse quadrinho. Porque ainda existe tanto estigma sobre a menstruação. Que é uma frase do manifesto aí do movimento hashtag eu sou um novo ciclo. Nós temos dois triângulos. A almofada com a hashtag eu sou um novo ciclo. Aqui na prateleira a gente tem triângulo. Outro quadrinho com hashtag eu sou um novo ciclo. Descendo na minha cama duas almofadas muito confortáveis, diga-se de passagem. Porque eu já deitei em cima. Temos esse cobertor que vou usar bastante agora que tá frio. E um kit pipoca que eu vou explicar agora pra quê. A Intimus enviou esse kit pipoca aqui. Porque hoje, sete horas da noite. Eu e as outras meninas da casa do novo ciclo. Vamos assistir o documentário Absorvendo o Tabu que tem na Netflix. E a gente vai ter um papo super bacana depois. A gente vai comentar o documentário. E vocês também estão convidados a assistir pra entrar nesse debate todo. Adorei como eu montei a minha casa do novo ciclo. Mas agora eu quero convidar a Bia pra mostrar como ela organizou a dela. Bia, tô ansiosa pra ver.